Assista aos Reacts exclusivos no site da Billionaire Beats, o link na descrição do vídeo. Ei! Ei, o Laísa Rebolares! Momentos de alegria e felicidade. Curta com a sua família e amigos. Pesadão, pesadão. Você dá na minha vida. Por apenas 10 reais, a Blitz a ganhar prêmios. Apoia o canal. Você merece um prêmio só pra você. Um dia assim eu não durmo de medo. Para o nosso santo bater. Não é melhor que você despeça. Que música linda. Não precisa como se tuas vagas se riscar.